O projeto lançou o seu ministro administração estatal, Miguel Pereira Carvalho, representante embaixador de Austrália e Timor-Leste, Carly Silito, e a quinta semana, e a aldeia Raico Elefa, Suku Siloic Raik, posto administrativo Aileu Vila, município Aileu. Diretora Nacional PNDES, Claudinha Suarez Pinto Hattete, Ceremonia Hatur Fatuk Dahuluk, nesta primeira fase para construção do projeto B-Bomba, e durante o tempo que a comunidade é que se refere a acesso B-MOS. O primeiro pedra, o tempo que a construção começa para o projeto BNDES, e a Suku Atus Ida Limanuru Resinurua, nebe retan o orçamento do governo de Austrália. Suku Siloic Raik, nebe retan apoio do governo de Austrália. Contente tebes a tu mai e a Ne, e a Suku Siloic Raik, a tu harai Rasi e minha projeto B-MOS a tu começa a on. Suku Siloic Raik, nebe promove solidaridade e a comunidade, fornece infraestrutura, nebe crítico, estimula a economia, e se serviço será na construção, será importante para a recuperação da economia. A comunidade de Suku Siloic Raik, Luís Maulechi, agradece a tebes para o governo e o esforço, e a B-B-L responde preocupações durante a comunidade enfrentar. Suku Siloic Raik,, Neu Cooperação, Ministério de Finanças, não se implementa o Rússia Ministério Estatal e o Rússia Secretariado Técnico, Programa Nacional de Desenvolvimento Sucu. Apoio ao Orçamento Baposetone, mais Rússia e Governo Austrália, o montante Rihungro Anulo Resim, no total beneficiário Hamuto, Atustolos Anulo Resim Walu. Gênia Fernandes, Jaime dos Santos, GMN.